A Gente Dorme Em sonho eu tive até o carinho de quem me odeia sem ter piedade Cultivei flores em campos de areia, voei entre as asas da felicidade Cultivei flores em campos de areia, voei entre as asas da felicidade O sonho é um mistério difícil de entender Em sonho a gente tem, meu bem, o que não se pode ter Tem sonho que dá certo, tem sonho que não dá O sonho é sempre sonho, meu bem, mas a gente quer sonhar A Gente Dorme E começa a sonhar Sonho é delícia que a alma inspira Que ver no sonho ser apenas sonho Tem quase todos cheios de mentiras Em sonho eu tive até o carinho de quem me odeia sem ter piedade Cultivei flores em campos de areia, voei entre as asas da felicidade Cultivei flores em campos de areia, voei entre as asas da felicidade O sonho é um mistério difícil de entender Em sonho a gente tem, meu bem, o que não se pode ter Tem sonho que dá certo, tem sonho que não dá O sonho é sempre sonho, meu bem, mas a gente quer sonhar O sonho é sempre sonho, meu bem, mas a gente quer sonhar O sonho é sempre sonho, meu bem, mas a gente quer sonhar O sonho é sempre sonho, meu bem, mas a gente quer sonhar O sonho é sempre 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 sonhar Obrigado.